Eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, conversar com a minha amiga Lorraine França. Ei, Lorraine, hein? O meu plantão de Natal já encerra por aqui. Tenho mais um programa, o Pulseira de Prato e depois o Troto Tranquilo. E você, como que tá aí o seu plantão de Natal? Plantão movimentado por aqui, viu? Acaba daqui a pouquinho o expediente de hoje, mas amanhã tô aqui novamente nesse plantão de Natal. Só que segunda-feira já teremos aí a merecida folga, entramos aí na escala do ano novo, viu, Israel? Mas tudo bem por aqui, a gente fica contente em poder manter a população informada até mesmo nessa véspera de Natal, viu? Eu acho que é fácil o trabalho da imprensa, mas não é não, a gente também tá ali dia e outurnamente levando a informação até você. Agora, Lorraine, qual é o destaque aí da capital nessa sexta-feira, véspera aí de Natal? Bom, aproveitando que nós estamos nessa véspera de Natal, o destaque que eu trago, Israel, é o preço de itens da ceia de Natal aqui em Campo Grande. Quem vai fazer a compra dos itens da ceia para o Natal ainda dá tempo, os supermercados abrem até as 8 horas da noite, mas é preciso também ficar atento com outra questão, que são os preços aí dos itens de produtos de ceia de Natal. Pesquise muito antes de adquirir esses produtos. Além do preço mais elevado, a variação dos custos dos itens supera 400% nos supermercados aqui de Campo Grande, pelo menos é o que mostra a pesquisa mais recente do PROCON. Essa pesquisa foi divulgada ontem aqui em Campo Grande. No levantamento sobre a cesta básica, o PROCON comparou o valor de 135 produtos. A maior variação foi encontrada no azeite de oliva extra virgem, o azeite que é bastante utilizado nos pratos aí de final de ano, tanto na salada quanto nos pratos assados aí, enfim. Mas teve uma variação bastante grande, viu? O preço variou 480% entre o mais alto e o mais baixo. Já a menor diferença de preços foi encontrada no Panetone, no Chocotone. Apresentou variação de 0,1%, uma variação próxima aí de zero é pouca coisa, entre o valor mais alto e o valor mais baixo cobrado pelos supermercados. Do total de produtos pesquisados, 49 não tiveram variação, contém aí um preço estável entre os supermercados, mas quatro itens sofreram variação acima de 100%. Nessa pesquisa que o PROCON fez, ele observou que entre os 77 itens que tiveram valores comparados entre este ano e o ano passado, 13 tiveram redução do preço, viu? Isso muito importante também, porque até gera uma economia ali para os consumidores. Essa pesquisa foi divulgada ontem, mas aconteceu aí entre os dias 6 e 8 de dezembro deste ano, em nove supermercados aqui da capital, uma pesquisa que também serve aí como orientação para que a população possa economizar na hora das compras aí de ceia de Natal, viu, Israel? Tchau, 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 tchau.